Música Agora vamos ampliar os leitos de UTI, fazer salas de cirurgia que já estão prontas. Nós estamos fazendo um novo hospital dentro do hospital existente. Mas é um hospital estratégico, cumpre um papel muito importante. E ele agora terá mais condições de prestar um serviço ainda melhor à nossa população. Música